Eu já estive nesses retiros com meu coração explodindo, abrindo mesmo. E os ensinamentos absolutamente mais profundos vindos através do David. Just melting all those blocks to the awareness of love's presence. Simplesmente derretendo todos os bloqueios para a consciência da presença do amor. E eu realmente sinto esse aprofundamento em mim mesma nesse despertar do sonho. Nós estamos olhando para todos os tipos de coisas como família, relacionamentos, trabalho e dinheiro. Nós temos olhado para diversos assuntos como família, relacionamento, dinheiro, trabalho. Mesmo enfrentando a morte com pessoas quando essa era a experiência atual deles. Mesmo encarar a morte com pessoas quando essa era a experiência atual deles. Então agora eu estou muito animada e aberta para ouvir seja o que quer que for que se manifesta nos corações das pessoas do Brasil e de Portugal. Porque nós podemos enfrentar tudo isso juntos, tudo que está acontecendo. Porque nós podemos olhar para isso juntos, todas as coisas que virão à torno. Para nos liberar nesse sonho feliz. Para nos liberar e nos levar a esse sonho feliz. Então eu gostaria de ouvir um pouquinho de você Juliana, qual é o seu chamado do coração para participar desse retiro? A primeira vez que eu participei de um retiro do David foi online e foi a minha primeira experiência no retiro online. E eu percebi que independente da questão da distância física, que as mentes e os corações se unem num propósito único. E essa experiência do retiro online foi algo que me tocou profundamente o coração e que mudou totalmente a minha visão de mundo. E eu costumo dizer que quando eu entro em contato com o David eu tenho a sensação de uma experiência de mente ampliada, de consciência ampliada. E é sempre muito, como posso dizer, é sempre muito... É sempre... É sempre muito bonito estar nessa união com ele, com a mente, com a mente desperta e que traz essa sensação de paz sem que nós precisemos fazer nada. Então, para mim, eu estou muito animada a ir para esse retiro, para fazer a tradução, para ser um instrumento, para que as pessoas que falem português do Brasil e de Portugal possam ter acesso aos maravilhosos ensinamentos do David. Hum... That's beautiful. Thank you. And this is where someone like our friend Roberto comes in very importantly. E é nesse ponto que nosso amigo Roberto entra de maneira muito importante. Those who it's their calling to step up and share and shine this profound message and invite into this experience of living a miracle for everyone and awakening from the dream. essas pessoas que sentem um chamado muito forte para chamar outras pessoas para viver o milagre e o despertar do sonho e compartilhar essa mensagem. So Roberto, tell me about your heart's calling for this online retreat. Então, eu já estou emocionado aqui, entendeu? Nessa participação que nós estamos vendo. Toca profundamente o meu coração porque eu entendo muito bem o que a Sara e a Juliana estão querendo transmitir. E eu acho que a gente já teve duas experiências. Uma foi em 2016, onde houve realmente um retiro online com David. Foi o primeiro que foi feito até globalmente. Eu me lembro que foram dois dias que a gente ficou aqui no Brasil, vamos dizer, olhando para a tela e participando do evento assim ativamente, acho que até mais ativamente do que você participaria quando você está num retiro, vamos dizer, presencial. Porque quando você está num retiro presencial, você está lá, mas tem muita gente, tem barulho, tem isso, tem aquilo. Agora, quando você está num retiro online, você tem ali você e aquela tela e aquela mensagem. E aquela mensagem já toca no coração muito mais fortemente como está tocando aqui agora a nós, né? Quer dizer, a presença divina está aqui agora com muita força e a gente se sente muito, vamos dizer, honrado de participar nisso. E, vamos dizer, nesse primeiro retiro que aconteceu, houve aquela interpretação do filme A Ilha, que o David fez três horas no sábado, três horas no domingo, que as pessoas ficaram, vamos dizer, que as pessoas ficaram, vamos dizer, petrificadas, as pessoas ficaram, vamos dizer, eu também fiquei, vamos dizer, em barbacado com o que ele estava dizendo e profundamente tocado com as mensagens que ele estava trazendo daquele filme. E eu nunca vou esquecer dessa experiência. E foi por isso até que nós desenhamos que agora, nesse retiro que aconteceu em dezembro de 2017, que muitos de vocês devem ter ido, a gente desenhou para poder fazer aquele seminário em que tinha gente presente e que tinha também, vamos dizer, gente online participando. Era como se fossem dois retiros. E a coisa foi tão tocante, tão, vamos dizer, as músicas que foram tocadas, a coisa foi tão, vamos dizer, marcante que semanas depois, né, as pessoas continuavam a falar sobre o retiro e continuavam e continuavam a tocar as músicas e continuavam, vamos dizer, a revivenciar aquela situação. E teve o final, vamos dizer assim, do evento, que é uma coisa que eu nunca mais vou esquecer. Porque as pessoas todas que estavam na sala, tinham umas 80 pessoas na sala e mais, vamos dizer, as outras 80 pessoas que estavam online, no final, todo mundo bateu palma para todo mundo. Então, foi aquela grande emoção que foi criada naquela combinação. Então, eu acho que foi isso que também tocou o David e ele fez já um retiro agora, esse mês de janeiro, para a língua inglesa. E teve, tiveram 100 participantes e o sucesso foi total, né, desse retiro online, que as pessoas mesmas que não estivessem presencialmente estavam sendo muito tocadas, como a Sara falou. E teve, depois, um segundo retiro que foi para a língua espanhola, né, e que também foi o fim de semana passado e foi um grande sucesso. E a Sara, que está aqui conosco, ela vai participar com o David, vamos dizer, nesse retiro desse final de semana. Que eu tenho certeza absoluta, vai ser muito profundo, como sempre é aquilo que o David traz, quando ele traz as colocações dele ou quando ele responde as perguntas. São experiências que tocam o teu coração e que são capazes de te mudar, né, porque dali em diante tem aquela história, né, você depois que toma champanhe francesa, você não quer tomar outro champanhe, você se muda ao ter aquela experiência. E eu acho que um retiro como esse te dá essa experiência que é realmente life-changing, que muda a tua vida. Então é uma oportunidade de ouro que a gente vai ter aí de três dias juntos, vamos dizer, no sábado e o dia inteiro, depois vai ter filme, no domingo vamos ter um fechamento. Então realmente vai ser muito bonito e vai para aqueles que querem, vamos dizer, realmente procurar um outro caminho de salvação e de sair desse sonho aqui, que é tão difícil para nós vivermos e encontrar um outro mundo que está além desse sonho, eu acho que é uma oportunidade única. e eu me sinto muito honrado de fazer parte aqui desse grupo e desse time e de convidar vocês para vocês estarem junto conosco lá nesse final de semana. Então é uma grande benção. Hum, beautiful. Eu tenho esse sentimento, essa sensação de que a gente sempre começa esses retiros como oração. E nós usamos filmes, nós falamos, música, para que nós consigamos abrir o coração. Então eu vou te pedir, Roberta, para que você diga qual é a oração do seu coração para esse retiro e eu vou te dizer qual é a minha. Então, Roberta. Eu diria que tem aquela lição, acho que é 39, que diz assim, Deus fala com você o dia inteiro. Deus está falando com você o dia inteiro. Então, a minha vontade é de que vocês sintam a presença divina se manifestando e presentes naquele seminário durante todo o seminário. Hum. Hum. A minha oração para esse final de semana, para esse retiro é a mesma oração que eu fiz no primeiro retiro online, que é apenas aquilo que for real permaneça. Então esse é o meu desejo para esse retiro. Hum. Ah, that's beautiful. Hum. 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 Despertar é uma aventura colaborativa. Hum. Hum. So much fun. Roberto, come on and just to chat with you all. And Juliana, thank you again and we just look forward to seeing you this weekend and many other online retreat weekends. things. Thank you very much, very much. Thank you very much. Thank you. Ah. Deus abençoe a todos